Lagoa da pedra, aqui no circuito das laguas, aqui no rio Cipó, indo em direção à portaria do Retiro, vindo da portaria de Areias, passei pelo circuito das laguas e em direção aqui, nesse caminho, vou para a portaria do Retiro. Vou te falar, viu, a porta, a ponte aqui tá precisando de uma manutenção, viu, ó, se bobear, ó, se bobear, se bem que não é profundo, mas, ó, perigoso.